direito quem tá chegando, mas sejam bem-vindos. Memorial Sertanês, boa noite, Luísa. Tudo bem? Como vai? Posso lhe chamar pra dividir tela daqui a pouco, pra você falar do seu trabalho, Luísa? A Célvia Araújo, boa noite, seja bem-vindo. Leandra, boa noite. Tô achando que tá troncha aqui, não tá? Agora melhorou. Tem um fio aqui atrás de mim, vocês desconsiderem. Esse fio caiu ontem, ainda não ajeitei. Boa noite, boa noite a todos. É Luzia, né, Luísa? É Luzia, se eu não me engano, do Memorial Sertanejo. Se quiser entrar, digita a palavra abobrinha, a gente entra, fala do seu trabalho riquíssimo, né, do seu projeto, que eu já conheço. Aí hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas músicas que eu compus, um pouquinho da minha história, um pouquinho de algumas poesias, né, porque a música acaba sendo poesia. E quem quiser entrar e dividir tela comigo, fazer pergunta, hoje eu tô pra responder e não pra fazer pergunta. Fica à vontade aí. Tem um material aqui pra gente ver. E tem músicas pra tocar também, tá certo? Vamos lá. E quem quiser dividir tela, vocês avisam, entra e a gente também brinca, tem perguntas, brincadeiras que a gente faz aqui também, é só ficar à vontade aí. Deixa eu pegar a primeira música, que foi a minha primeira composição que eu fiz, né, e não tô achando que tá troncho. E aí eu fiz a minha primeira composição em agosto do ano passado, dois dias após a partida do meu pai pra outro plano, e tudo começou ali, a composição de algumas músicas. Aí eu trouxe essa música e outras pra gente ouvir, pra quem não conhece ainda, né, e fiz essa música. Essa live hoje, normalmente eu faço nas segundas e quartas, que são os dias da nossa live conversando abobrinha. Mas hoje é porque é o aniversário do meu pai, se ele estivesse vivo, ele hoje estaria fazendo 95 anos. Então é o primeiro aniversário dele sem ele, e ele tá fazendo a comemoração lá no céu. Então vamos colocar essa música. Só mais um instante. Luzia, 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 eu chamei Luísa, não foi Luzia, desculpa, Luzia. Boa noite, Luzia. Posso fazer o convite daqui a pouco? Rapidinho, deixa eu colocar só a primeira música aqui, que eu quero começar a live de hoje, homenageando... Fazendo homenagem ao meu pai. Não sei se vai dar pra escutar daí, mas eu acho que vai. Todos os lugares que alguém me fala de ti Sou, 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 sou mensagem bovidas de simulir. Onde tu passaste, só se viu bondade, tu és a mais pura alegria que a luz. Meu pai partiu pro céu, todos clamam por ti Tu és a alegria perfeita que há em mim Meu pai partiu pro céu, todos clamam por ti Tu és a alegria perfeita que há em mim Adultos e crianças Todos gostavam de ti É por isso que a saudade aperta pensando em ti Fiz a letra e música Tua família te honra Boa noite Boa noite, gente Teus amigos também És exemplo de homem, coragem pra todos o bem Meu pai partiu pro céu É certeza que devo sorrir Meu pai a mais pura alegria que há em mim Meu pai a mais pura alegria que há em mim Meu pai partiu pro céu É certeza que devo sorrir Meu pai a mais pura alegria que há em mim Boa noite, Henrique. Boa noite, Dina. Dina Ayrã, minha comadre. Eu toquei a primeira música aqui, que foi uma criação minha, dois dias após a partida do meu pai. Foi em agosto, dia 16, ele faleceu dia 14. Aí eu fiz a criação dessa letra e música. E a voz é de um casal amigo meu que me presenteou, Ingrid Freitas e Mário Roberto. Que me presentearam com a sua voz, né? Que voz pra cantar eu não tenho. A gente enrola, mas profissionalmente falando, não tem voz de cantor. Aí eu comecei com essa música porque hoje é o aniversário do meu pai. Se ele tivesse vivo, faria 95 anos. Então pra quem vai chegando agora, temos outras músicas que eu vou apresentar. Há algumas até inéditas que estão em gravação. Aí eu trouxe a letra, né? Que eu não vou me atrever a cantar. Pra não afastar vocês. Dina, minha querida, comadre, seja bem-vinda. Antes de ontem foi o aniversário do seu filho, não foi? Do seu filho querido. Um, dois, né? Exatamente, Luzia. É a certeza de um breve reencontro, não é verdade? Professora Karina, seja bem-vinda. Acabei de tocar minha primeira música, mas no final eu toco novamente ela. É uma homenagem. Mas eu quero só reforçar que os dias da live são segundas e quartas, tá? Eu vou manter os dias segundas e quartas. E esporadicamente eu ficaria aparecendo em algum outro dia. Ou quando o convidado não puder na segunda e quarta, a gente abre uma exceção. Não tem problema nenhum. Mas na próxima semana já temos convidado pra segunda e quarta-feira. Então, nossos dias de live, conversando a Bobrinha, segundas e quartas. E de repente eu apareço, como hoje. Boa noite, professora Karina. Esse é o horário de muitas lives acontecendo. Então, Karina, eu comecei com essa música, essa primeira música, Alegria Perfeita, que foi o que eu fiz dois dias após a partida do meu pai, né? Que hoje é aniversário dele, se ele estivesse vivo. Primeiro aniversário, se é ele. Então, coloquei a live pra hoje pra homenageá-lo. Eu tenho uma segunda música. A minha primeira poesia, você tava presente na live, não foi? Eu fiz também. Mas só fiquei naquela primeira poesia mesmo, né? Mas considerando que toda música é uma poesia, né, Karina? Então, vamos de frente. Se você digitar a palavra aí, a Bobrinha, eu lhe chamo, Karina. Vem assim, bora. Dividir tela. Ou então faça a pergunta pra mim, que hoje eu tô pronto. Hoje eu tô mais pra responder do que eu vou perguntar. Hoje eu vou bater papo mesmo. Duzia vai entrar já já, Karina. É importante ela falar do projeto dela. Eu vou tocar então a segunda música. Tá certo. Vou tocar a segunda música. Foi sequência mesmo. Depois que eu fiz essa primeira alegria perfeita, eu fiz um forrozinho pra comemorar, né, a volta do forró Pé de Serra. Aquele forró que a gente dança coladinho, sem a pandemia. Então, eu acredito que nesse São João deste ano, a gente já possa estar convivendo com o São João mais tranquilo, né? Boa noite, Eliane. Tudo bem? Grande abraço, Eliane. Saudade, viu? Deixa eu colocar a próxima música aqui, rapidinho. É forró sem máscara. Não sei se você já ouviu, porque já estão essas músicas nas plantas. Tem umas inéditas, mas essa alegria perfeita e essa segunda que eu vou tocar agora, já está, já estão nas plataformas digitais, tá? TikTok, Spotify, YouTube, Deezer. Então, essa se chama forró sem máscara. Também música e melodia minha. Já escuto o som dessas atajas, tá? Já escuto o triângulo tocar. A sanfona vem se aproximando e o público esperando o forró vai começar. Vamos embora, minha gente. Arrasto o pé nesse salão. Vamos ser felizes de novo no meio do povo, na maior animação. Vamos embora, minha gente. Arrasto o pé nesse salão. Vamos ser felizes de novo no meio do povo, na maior animação. Faço uma homenagem ao artistas, de norte a sul do meu Brasil. E sobreviveu a crise, reivindando as lives, animando esse povão. E sobreviveu a crise, reivindando as lives, animando esse povão. Vamos embora, minha gente. Arrasto o pé nesse salão. Vamos ser felizes de novo no meio do povo, na maior animação. Chama! Também agradecer que estamos vivos, pra reviver essa emoção. De poder gritar bem alto, que o forró tá vivo junto com o baião. De poder gritar bem alto, que o forró tá vivo junto com o baião. Vamos embora, minha gente. Arrasto o pé nesse salão. Vamos ser felizes de novo no meio do povo, na maior animação. Vamos embora, minha gente. Arrasto o pé nesse salão. Vamos ser felizes de novo no meio do povo, na maior animação. Vamos embora, minha gente. Arrasto o pé nesse salão. E ser felizes de novo no meio da multidão. Vamos embora, minha gente. Arrasto o pé nesse salão. Vamos sempre de novo no meio da multidão Vamos embora minha gente Arrasta o pé nesse salão E sempre de novo no meio da multidão Bem legal, né? Essa foi a segunda, Karina Na intenção de esse ano a gente ter um forrozinho novamente, né? Vamos ter, vamos ter Tudo está caminhando para isso Aí fiz essa letra também Depois veio a terceira Obrigado, Eliane Betânia, seja bem-vinda, Betânia Aí depois surgiu a terceira música Mais ou menos a cada 15 dias Vai surgindo As músicas vão aparecendo na minha mente E a melodia E aí eu corro para o gravador E gravo aquela melodia que está surgindo Porque senão a gente esquece Se você não anotar ou escrever ou registrar ou gravar Menos de meia hora você já não lembra mais aquela melodia que você criou E depois vou desenvolver na letra Ou ao contrário Às vezes surge um estrofe de uma letra Eu vou e corro para anotar E depois vou encaixando a melodia Mas todas eu comecei a fazer melodia e letra Como eu falei no começo Só não canto, né? Aí passa para uma empresa profissional E emprestar a voz de um cantor profissional De uma cantora E colocar um instrumental Quem quiser dividir live Vem assim bora Aí teve a terceira música Que foi a música sertanejo Está muito, muito ouvida Muito tocada Todas também estão nas plataformas digitais As principais E essa até agora está pegando mais Como é que se diz? Está caindo mais no gosto do povo, né? Música sertaneja Então Que massa, Karina Obrigado, Karina Aí eis que surge mais uma sertaneja Vou colocar Porque depois eu vou chamar a Luzia Deixa eu ver aqui Que se chama Mão no fogo Essa sertaneja é mão no fogo Viu, Karina? E todos que estão aqui Mão no fogo No começo era tudo de bom Mil promessas de você ouviu Te dei a minha cama Nem liguei pra fama Tentei outra vez Muitas vezes te pedi atenção Até no fogo Coloquei minha mão Tudo continuava do seu jeito Nunca era o que eu queria Acordei Música Não boto mais a mão no fogo Por ti Perdoe Mas você tem que ouvir Amar Não tem segredo Tem que ter respeito Cai fora daqui Obrigado Mas com o tempo você se transformou Nem mesmo me chamava de amor Era tudo do seu jeito Era tudo do seu jeito Não tinha mais respeito Cansei de ti Música Não boto mais a mão no fogo por ti Perdoe Mas você tem que ouvir Amar Não tem segredo Tem que ter respeito Cai fora daqui Música Não boto mais a mão no fogo por ti Perdoe Mas você tem que ouvir Amar Não tem segredo Tem que ter respeito Cai fora daqui Põe presa, Carinha Vou escutar Música Aprender a distinguir sim do não Agora não tem jeito Aprenda a ter respeito Sim é sim, não é não Música Não boto mais a mão no fogo por ti Perdoe Mas você tem que ouvir Amar Não tem segredo Tem que ter respeito Cai fora daqui Não boto mais a mão no fogo por ti Obrigado Não tem dor Mas você tem que ouvir Amar Não tem segredo Tem que ter respeito Cai fora daqui Tentei por muito tempo te ajudar Aprender a distinguir sim do não Agora não tem jeito Aprenda a ter respeito Sim é sim, não é não Tentei por muito tempo te ajudar Aprender a distinguir sim do não Agora não tem jeito Aprenda a ter respeito Sim é sim, não é não Sim é sim, não é não Sim é sim, não é não Pois é, minha gente Sim é sim, não é não Isso é uma homenagem, né, também As mulheres, né A defesa das mulheres Os envolvimentos mal sucedidos, né Seja de mulheres ou de homens Enfim Mas é uma letra que versa sobre isso Obrigado, Karina Eliane não conhecia, né Eliane Foi, Eliane Porque na época que eu ensinava Eu não tinha isso Começou agora de agosto do ano passado pra cá Aí tô desenvolvendo isso devagarzinho e sempre Karina, quem gravou essa foi uma empresa Chamada Grava Online Eles têm cantores profissionais E a gente canta, né Eu tenho que cantar pra eles Pra dizer como é que eu quero que seja a música Aí quando eu mando a gravação Meu óleo já sai pedindo Mão desculpa, ó Não considere a minha voz não Mas eles sabem que Aí eu gravo pra Só pra dizer pra eles Como é que eu gostaria que seja a melodia Passo a letra pra eles E eles gravam Isso leva de Trinta Isso leva de trinta a sessenta dias Às vezes demora dois meses Então Por isso que de agosto do ano passado pra cá Eu não tenho tantas gravadas ainda, né E depois do sertanejo Criei um sambinha também, Karina Eu tenho umas meia dúzia prontas Esperando enviar pra empresa gravar Porque tem que ser aos poucos, né Tem tudo o custo E tem E tem umas Pelo menos vinte esperando O que eu falo vinte esperando é ideias, né Já tenho melodias gravadas Trechos de música Algumas letras quase prontas Então são umas vinte na acabada E meia dúzia já acabadas Esperando ir pra gravação Aí vai ter mais sertanejo Mais samba Mais forró E música religiosa também, né Começou com a primeira religiosa Que foi em homenagem ao meu pai E fiz uma outra aqui religiosa Em primeira mão Que eu vou mostrar pra vocês Que não está ainda nas plataformas Mas eu vou ler daqui a pouco pra vocês Essa outra religiosa aí É isso Obrigado por vocês estarem presente Karina Quando eu era adolescente Formei uma banda com minha irmã E mais duas primas Nós gravamos uma fita Nós escrevemos as músicas Época boa Ah, que bom também conhecer seu lado, Karina De repente você não tem Essa fita Fita cassete, né Ou VHS, né Aquelas fitas de Se você de repente Por que não traz Não revive Ainda tem escrito essas letras Essa música Deve ter, né Vamos fazer uma troca aí De Fazer uma live Só mostrando esse lado da gente, Karina Tu topas Aperta e acenar e não vai Malu, seja bem-vinda Memorial Sartanejo Atlético Muito bem Exatamente, Luzia E é o que Como eu falei no começo É o que vai aparecendo Sabe Vai surgindo Olha aí Vamos combinar Para 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 Mostrar essa fita, né E só para concluir Das que estão gravadas Eu queria mostrar Que estão disponíveis também No Youtube Algumas pessoas já estão dizendo aqui Que já conhecem Porque acessaram o Youtube Eu agradeço Eita, Dinairão Você é muito bom em tudo o que faz Minha comadre É só suspeita de falar Obrigado, minha querida Elis faria 77 anos, né Malu Hoje é aniversário também Do meu pai Completaria 95 anos Vamos amadurecer essa ideia Esse sambinha Ele foi É um samba feito Para um grupo Que eu participo Um grupo Da minha família É um grupo cervejeiros, né Pelo nome já dá para imaginar Por que é cervejeiros Porque todo mundo desse grupo Toma cerveja E toma valendo mesmo Aí eu criei Uma música Para esse grupo Que eu participo Cervejeiros Aí eu vou colocar Para a gente ouvir Só para vocês terem ideia Da música Da melodia, né Como vocês também não conhecem O nome das pessoas Que a música vai falar Então E todos já autorizaram a divulgação Então deixa eu colocá-la aqui Para a gente começar a chamar Vocês aqui Para dividir com a gente Aí essa é a quarta Que tem disponível gravada Que tem disponível gravada, né É um sambinha Espera aí Eu tenho que desligar aqui O Instagram do computador Porque senão fica dando eco Pronto Pronto Tem que tirar o som É todo um processo aqui Agora E vamos à música Cervejeiros Cervejeiros Ela queria Fazer bebê Chamei E disse Porque não tenho Nenhum tostão Tomei a Fátima Que tava no sol Me disse Logo Eu só vejo o sol Chamei Marcelo E achou um saco Pois preferiu Torna a cavalo Saco de risada Pra quem tá risada 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 Não desistir Me procurar Me procurando De vara em vara E lá você me mal Lá não tá parte Segurando Sua cerveja Ao lado De vara A Mariana Tava pedindo Um pouco de cama Ela então Fiscou pra mim E foi me dizendo Não é bem assim Saco de risada Pra quem tá risada Saco de risada Pra quem tá risada Saco de risada Pra quem tá risada Pai em Veneira Todos os anos Eu sempre encontro O Ju e a mão Olhei pro chão Encontrei o João Que tava agarrado Com seu cervejão Que saudade eu tenho Da outra prima Que só temia Depois das 12 e 30 A Mariana Com alegria Quando encontra A Mariana Lá não me dava Vai tomar no banho Saco de risada Pra quem tá risada 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 O importante é ser feliz Seja no céu Ou aqui na terra Vamos todos comemorar Ou melhor que sempre Vou rememorar O importante é ser feliz Seja no céu Ou aqui na terra Vamos todos comemorar Vamos todos comemorar O melhor de sempre Do bebê morar Mas você veja aí É isso Não sei se vocês observaram Essa música foi a única Que eu me atrevi A usar minha voz Não sei se vocês percebem Que é a única Que eu gravei Com minha voz A empresa mandou A parte Instrumental Eu coloquei minha voz Como era mais caseira Era uma música Mais entre um grupo Do nosso Da família Aí eu deixei Minha voz mesmo Mas Vai ser a primeira E última Com minha voz Sambinha bom Né Malu Viram outros Por aí Tá certo E Fica a promessa Mas A hora passa rápido Luzia Pois olha Luzia Lá vou eu de novo Trocando as nomes Luzia Luisa Posso lhe convidar Para você vir Dividir tela Falar do seu projeto Que você fala Tão bem Nas lives Do Paulo É Dinara Vai ser a primeira E última Com minha voz Diogo Seja bem vindo E vamos deixar De pé Essa ideia De rever Esse seu lado Musical Aí Karina Para a gente Fazer uma live Só com as músicas Da gente Ai se nós Ensaia Né Vou fazer o convite Se você puder Entrar Luzia Aí você Entra Para falar Do teu projeto Que é tão bonito O memorial Sertanejo Fica à vontade Também Pode ficar Pode fazer Perguntas Eu prometo Que eu respondo Não estou vendo Mais Memorial Sertanejo Por aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Ah achei Vamos ver Aqui Espera aí Vamos ver Se a Luzia Pode entrar Se quer dividir Tela Com a gente Mas vamos Marcar sim Quero ouvir Essa fita Cassete Não tem mais Nem aparelho Para tocar isso Tu ainda tem Karina Um bom aparelho Para tocar isso Ainda coloquei O dedo Na frente Está claro Já tem Outra Outra Outro samba Engatilhado Já viu Dinairão Na verdade Tem uma Uma religiosa Um samba E um Forró Já prontos Esperando a gravação Agora em abril A gente deve ter Cadê Não sei se ela Se encontra por aqui Luzia Do memorial Sertanejo Fica à vontade Enquanto o Zenão Aparece Se alguém Quiser entrar Amanhã Avisa Que a gente Entra Estou aprendendo Com o pau Do Karina Desculpa Até engasguei Com o que eu li Agora Logo percebi Que parecia Com a sua voz Você tem voz boa Não Bastam as lives Aliás A composição Das músicas Começou Antes das lives E depois Das lives Eu fiquei Com menos Tempo De compor E de completar As músicas É por isso Que eu estou Dividindo Agora em duas Duas vezes Por semana Só a live Que eu estava Fazendo três Vezes por semana Eu vou deixar Só duas Para poder Dividir o tempo Também Com as composições Deixa eu ver aqui Memória Aí Eu estava Sem tempo Já estava Quase que Só Só com live Live Porque você tem Toda a preparação Para as lives Dessas coisas Todas É uma pena Eu não estar Presente A Luzia Não sei Eu acho que ela Não está Tem nada Não Não vai faltar A oportunidade Acabou a imagem E agora Descabou Ninguém tem Nenhuma pergunta Ninguém quer Entrar para brincar Olha O festival Melhor Bobrinha do ano Farei uma manhã Com ator global Sério Olha aí Está vendo Uma live Vamos assistir Eu Esperava ter recebido Mais do que eu recebi Mas eu recebi Trinta e Duas Trinta e três Hoje Abobrinhas Que estão Que estão Concorrendo A um prêmio dinheiro Mais brindes O festival Melhor Bobrinha do ano Eu vou intensificar A divulgação Desse festival As inscrições Vão até o final Deste mês 31 de março Então mandem Sua abobrinha Mande sua piada O que vem a ser Abobrinha Pode ser uma piada Pode ser um acontecimento Inusitado Por você Pode ser algo Inventado Contanto que o áudio Tenha até três minutos É só mandar Esse áudio Para mim Pronto Você já está Concorrendo Será um júri Composto por Cinco pessoas Que não fazem Parte De live Não faz parte Não faz parte Do meu ciclo De amizade Para não ter envolvimento Nenhum E vão escolher Das melhores Abobrinhas Aquela que vai ganhar O prêmio Em dinheiro Mais brindes Certo? Então em abril A gente divulga O resultado Mas as inscrições Vão até Este final de mês Então escrevam Faz um áudio Manda pelo meu WhatsApp Manda pelo direct Do Instagram Custa nada Pode ser uma Abobrinha de 30 segundos Um minuto Dois No máximo até três É Estou estranhando Você não tem Manda ainda Viu, Karina Mande Mande mesmo Alita Boa noite Seja bem-vinda Alita Ainda está viajando Ainda está morando Fora Alita Ah, que ótimo Marina Karina Maurício Cunha Você Vai ser que horas? Mande suas abobrinhas Aí Eu pensava Que ia Tem mais de 100 Mais de 32 Acho que no final do mês Deve chegar a 50 Bom, quanto menos gente tem Mais chance Para vocês ganharem Tem essa vantagem Tem essa vantagem também Ah, entendi Você sabe que a minha primeira live Como convidado Ótimo Amanhã, né Karina? Perfeito Você sabe que minha primeira live Como convidado A convidada ficou do lado de lá Esperando eu entrar E dizia assim Já fiz o convite Já fiz o convite E eu do lado de cá Num computador Esperando o convite chegar Aí deu uma determinada Passou um minuto Dois Cinco Dez Aí ela Mas você não está vendo o convite não? Aí ela disse Não, não estou vendo não Aí você está no celular Eu disse Não, estou no computador Ou seja Tinha que estar no celular E eu no computador Esperando o convite chegar Foi um desastre Minha primeira live Como convidado, né? Eu liguei o celular De última hora O celular estava sem memória Sem bateria A internet ruim Caia mais Estava pior do que o Reginaldo Caindo direto Reginaldo grande Reginaldo poeta Perna do cano Nosso querido E essa live ficou para a história Eu não vou esquecer nunca Minha primeira live Mas mande Mande mesmo, cara Quando acabar aqui Quando você desligar daí Saia antes de dormir Faça um áudio Conta uma historinha aí De alguns segundos De alguns minutos Vamos concorrer É um prêmio Em valor em dinheiro, né? E um valor De E alguns brindes E o título De melhor abobrinha do ano Todos os anos A gente vai fazer E vamos em frente Dinairão Mande sua abobrinha Que eu sei que você tem Muitas histórias engraçadas Mande mesmo Vou ficar no seu pé, viu? Então vai até Dia 31 As inscrições Entre os brindes Quatro CDs Um porta celular Um tripé para celular Uma mini agenda Um livro Certo? E um prêmio de dinheiro Também eu fiquei esperando Entendi Ficar se esperando O convite pelo direct Pois é Essas coisas Acontecem E pode servir até De Pode ser já Uma das abobrinhas Concorrendo Faça o áudio E conta essa história Desculpa Ah, meu Deus Vocês são uma figura Obrigado a todos Que estão passando Passaram Estão com a gente aqui Lembrando que As lives Vão continuar Segundas e quartas Já temos Nossa convidada Segunda-feira Karina Vai ser Ângela Brodbeck Na segunda-feira Por isso que vai ser Um pouco mais cedo Porque ela vai Estar na Suíça Então vai ser Um pouco mais cedo Aqui ao horário Brasil Dezenove horas Gonzaga Leal Seja bem-vindo Meu querido E Na quarta-feira Teremos Dois convidados Especiais Um clube carnavalesco Que está completando 115 anos Então já temos Os convidados Na semana que vem Segundas e quartas Às 20h20 Na segunda-feira Será 19h09min Eu vou divulgar melhor A Ângela É simpaticíssima A figura Na hora ela topou Aí quando eu falei Que seria 20h20 Ela só pediu Para ser um pouco mais cedo Porque lá São quatro horas a mais Aí seria quase madrugada Então deixa eu ver Alguma musiquinha Para botar para vocês Eita que coisa boa Carina Olha Na quarta-feira Agora Na próxima Vai ter O clube Lenhadores Esse clube Lenhadores É muito conhecido Lenhadores Lenhadores Tem 115 anos Para você ter ideia Pitombeiras Fez 75 Né? E Esse Lenhadores Tem 115 anos Quer dizer É muita história Né? Muita São muitas gerações Envolvidas Então vai ser fantástico A gente vai conhecer Os estandartes Algumas Algumas Roupas De desfile Um pouco da história O hino De Lenhadores É muito bonito Vai ser muito Uma live bem especial Esse mês de março A gente está trazendo ainda Muita coisa de carnaval Porque o carnaval Não morreu Não morre jamais Como a gente Não teve o carnaval Nas ruas A gente está prolongando O mês de março Falando ainda De carnaval E a partir de abril A gente já se aproxima Um pouquinho Quase chegando A época de São João A gente vai reforçar E trazer convidados Também com foco De São João Mas o convidado Que quiser aparecer E seja de carnaval Ou não Qualquer época do ano A gente fala assim De carnaval Carnaval é cultura Carnaval é Pernambuco É Brasil Está no nosso berço Na nossa raiz A gente falou ano inteiro E ir no carnaval Não tem problema nenhum A Lávia Lobrinha Democrática Exatamente para isso Lenhadores é muito bom Concorrente do Estrela Gonzaga Leal Quer dividir tela Quer entrar Participar um pouquinho Com a gente aqui Brincando, brincando Daqui a pouco Faz uma hora já É O hino Fantástico A gente vai ter Duas pessoas fantásticas E uma terceira Também entrando Para Conversar Algumas coisas Esse ano Esse ano De agora 2022 Esteve em Olinda Foi Tinha muita gente Nas ruas ainda Tem algum policiamento Tem algumas fiscalizações Mas acabou que Tiveram algumas concentrações Esse momento ali Pelos quatro cantos Ribeira Né Teve um pouco De aglomeração Sim Pois é Você chegou a escutar A primeira música Que eu coloquei Karina A Alegria Perfeita Dina escutou já Ou já escutou No Youtube Ninguém fazia nada No posicionamento Pronto Eu vou encerrar Com a última Com a música Que eu comecei Né Porque a live Hoje é especial É em homenagem A meu pai Que completaria 95 anos Hoje É o aniversário dele É o primeiro ano Que a gente passa Sem ele A gente está fazendo A festa lá no céu Então a live Hoje é em homenagem A ele E tem uma outra letra Aqui que eu falei No começo Que ainda É inédita Não está Nas plataformas Estava travando Uma lua E agora Poxa Uma lua Aí a letra Dessa música Que vai para a gravação Que é inédita Fala mais ou menos assim Quer dizer É assim Só não vou cantar Mas vou ler Em forma de poesia Tá? Rapidinho Obrigado Carina O nome dessa música É Cristo Chega a Ti É mais uma música Religiosa Se tu estás desanimado Se sentindo com pouca fé Chama a tua atenção Para o poder da oração Se um dia tu precisar Não precisa nem chamar Ele chega a ti É o Cristo Salvador Que vai tirar a tua dor É só você se permitir E não precisa nem pedir Ele chega a ti É o Cristo Salvador Que vai tirar a tua dor É só você se permitir E não precisa nem pedir Ele chega a ti E se o tempo então virar E a tristeza se instalar Abra logo o coração E deixe a alegria entrar Quando menos você esperar Ele chega a ti É o Cristo Salvador Que vai tirar a tua dor É só você se permitir E não precisa nem pedir Ele chega a ti Na alegria ou na dor Não precisa duvidar Cristo chega a ti Aí isso com a música Vai ficar bem linda Essa questão de leitura De letras de música, Karina Naquelas lives do Paulo Dos encontros dos poetas Ele sempre perguntava Quem tiver poesia Entre Nunca entrava Porque não tinha poesia E depois caiu a ficha Eu disse Espera aí Essas músicas que eu faço Não deixa de ser uma poesia Se você lê A letra da música De qualquer música Acaba sendo uma poesia Aí ao invés de cantar Eu passei a ler Agora eu faço parte Ainda nas beiradas Mas a gente faz parte Do grupo dos poetas Não é, Karina? Pronto Essa é a inédita Que eu acabei de ler A letra Já tem a melodia dela Mas não vou me atrever Aqui a cantar Para não estragar a leitura E eu vou repetir a primeira Para encerrar a homenagem Do início E da live especial de hoje Que é uma homenagem A meu pai Então é a alegria perfeita Tem outras janelas da vida Mas outro dia eu leio Deixa eu colocar aqui Faz parte, né? Nas beiradinhas ainda Chegando de leve, né, Karina? Espera aí Deixa eu encerrar com ela Foi um presente De um casal Que me emprestou a voz Um casal amigo meu Profissional Eles cantam músicas Religiosas Também E aí me emprestou A voz deles Foi a primeira De todas elas Para concluir a live de hoje Uma homenagem ao pai Que faz o engraçado hoje Tudo Que me emprestou o lugar Não me fala de ti Só ouço mensagem Por que me deixo assim Só ouço mensagem Só ouço mensagem Só ouço mensagem Tu és a maneira Amém. 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 Não é porque eu fiz, não, viu? Mas eu acho linda essa letra e essa música. Tem que ser uma inspiração lá de cima mesmo. Estou com... Luiza... Quer entrar, Luiza? Temos uns dez minutinhos, cinco. Você explica para a gente. Você vai ficar salva a live. É mais divulgação que você faz. Você ficou esperando o convite, mas, no meu caso, eu nem tinha entrado na live. Eu achei que eu receberia o convite pelo direct. Ah, isso foi a história de Karina. Ficou congelado aqui na tela, Karina. Fernandina, boa noite. Seja bem-vinda. Eu estava achando que era a Luzia do Empório do Memorial Sertanejo. Ela tinha aparecido aqui, mas era a tua história que estava no meu celular aqui congelado. Deixa eu ver mais coisas aqui. Pronto. Então, fica combinado assim. Segunda-feira, live, às 19h09, direto com a convidada da Suíça. Na quarta-feira, temos um encontro às 20h20, também, aqui no Conversão da Balbrinha. Vai ficar sempre às segundas e quartas, com algumas exceções, como o dia de hoje. Agradecer imensamente, Karina, Dinaram, Gabi, Cléber, Cíntia. Seja bem-vinda. Malu, todos que passaram, aos que ficaram e aos que vão assistir depois. Meu muito obrigado. Grande abraço a todos vocês. A gente se encontra e vamos combinar os grandes encontros de lives. Tem o grande encontro de El Guarramalho, de Ramalho, Guarramalho. E agora a gente está fazendo o grande encontro das lives. Certo? É 19h09, porque a gente saiu brincando. Ela disse, não pode ser 19h09, não. Ela falou assim, pode ser uma hora menos. Aí eu tirei uma hora menos. Aí eu coloquei 19h09. Aí ela disse, pode ser 19h09 e pode 19h09. Só não pode ser 19h09. Mas 19h09, 19h09, pode. Depois eu explico por quê. Mas um minuto de atras sem problema não. É o tempo que ela se apresenta. E as lives com ela tem que ser exatamente uma hora, né? Porque logo depois de uma hora o Instagram de lá derruba, né? A gente ainda passa algum tempo, mas lá não. Quando dá uma hora e pouca, já estão derrubando, né, Karina? Vai ser muito bom. Primeira live internacional, Dina. Eu pensei que ia ser direto da Austrália, mas vai ser direto da Suíça. Tá vendo, Dina? Só Dina para entender a gente mesmo. Meus queridos, minhas queridas, grande abraço, tá certo? Um beijo na alma. Hoje o Amaral não apareceu, não sei por quê. O Amaral, o Helme, que é um poeta também, Karina. Mas fica sem querer participar, né? Sem, não sei, ter as razões dele, né? Enfim. Então, gente, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Tudo de bom. Obrigado, obrigado, obrigado. E até a próxima, certo? Grande abraço. Cheiro, Karina. Cheiro em todos. Gratidão.